Fala, galera! Bem-vindos ao Alicerce da História. Muito bom ter você aqui em mais uma videoaula especial. Galera, a sua contribuição é muito importante. Como você pode me ajudar? Deixando um like, comentando alguma coisa também é importante, compartilhando com os amigos. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o governo do João Goulart. João Belchior Marques Goulart. João Goulart ou só Jango. Melhor do que eu falar João, eu vou lá falar Jango, você sabe quem é. Mas se eu e São Borja, um cara muito importante. Ele é herdeiro do getulismo, herdeiro do trabalhismo getulista, uma liderança fundamental dentro do PTB. O pai dele fazendeiro, ele também é um cara ligado à terra, ao campo. Nunca passou necessidade. O João é de família abastada. Se moveu na política, formou-se em direitos, depois se moveu na política como deputado. Virou ministro do trabalho do Getúlio Vargas e depois virou vice-presidente por duas oportunidades. Virou vice-presidente com o JK, JK presidente na vice, e com o Jânio Quadros. Só que com o Jânio Quadros vai acontecer algo bem específico. A renúncia de Jânio Quadros, no dia 25 de agosto de 1961, vai marcar a possível chegada do João Goulart ao poder. Possível. O que eu falo possível? Porque houve uma grande disputa naquele contexto. Houve um grande problema, um grande furbilhão de emoções no país naquele contexto. Quase uma guerra civil aqui no nosso país. Por quê? Porque liderados por três ministros militares, o Silvio Reck, o Odílio Dênis e o Gabriel Mós, há um movimento, uma ala mais conservadora, que enxergava o João Goulart como um revolucionário de esquerda, um comunista. É um exagero para a figura do João Goulart. É claro que é um exagero. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Viam nele um líder de uma república sindicalista, uma expressão muito usada até pelo Lacerda, ou seja, não querem deixar o João Goulart assumir. E aí, o Brizola, né? O Brizola, governador do Rio Grande do Sul, que por acaso era cunhado também do João Goulart. E aí vem uma questão importante. O Brizola só ajuda o João Goulart porque era cunhado dele ou porque era do mesmo partido? Não. Na verdade, o Brizola já tinha prometido, perguntava ao Jânio se o Jânio precisava de ajuda. O que houve, Jânio? O que tu renunciou? Ah, o Jânio preferiu ficar ali na dele, não foi muito à frente. E aí o Brizola falou, olha só, peraí. O João Goulart vai assumir. E aí, junto com o Machado Lopes, lá do Terceiro Exército do Rio Grande do Sul, eles fazem um movimento, a campanha da legalidade, a rádio da legalidade, a voz da legalidade. A rádio Guaíba, transportada para dentro do Palácio Piratino, ele é cercado, forte, homens fortemente armados, enfim. E dali, havia uma retransmissão que ia passar por tudo quanto é canto no país, fazendo dia e noite a campanha da legalidade, a cadeia da legalidade, enfim. Pode aparecer de várias formas para você. E através dessa campanha da legalidade é que é possível a posse do João Goulart enquanto presidente do Brasil. Mas aí tem um detalhe muito importante. E quando eu falo desse detalhe, eu vou chegar para o lado? Porque aí você vai tirar já aquele print esperto. Sabe que aqui é uma marca importante. Que detalhe é esse que eu quero falar para vocês? Primeiro, gente, o João Goulart tinha todas essas acusações, achava que ele estava na China diplomaticamente, foi lá arreatar relações, queria desenvolver comércio. A mando do próprio Jânio Quadro. E ele vem voltando aos poucos, a gente falou um pouquinho no vídeo passado. Ele entra no Rio Grande do Sul e ali o Brizola pronto para resistir, para que ele tome posse com controle total sobre o país. O João Goulart aceita uma negociação direta com o Congresso, o Congresso que faz uma negociação importante. O Ranieri Masili era o presidente, recebi o tempo, entre 25 de agosto e 7 de setembro. O Ranieri Masili, que é o presidente da Câmara dos Deputados, assume o governo interinamente até saber para quem vai passar. Porque, de um lado, uma grande parcela militar defende a não posse do João Goulart. Enquanto uma outra parcela da sociedade, junto dessa campanha da legalidade, defende a posse do João Goulart. Lembra do Teixeira Lott, que ajudou o JK a garantir a posse do JK lá com o golpe preventivo que ele deu? Aqui, nesse contexto, ele também tenta fazer algo parecido, mas dessa vez ele é preso. E aí, há um clima de insatisfação ainda maior. É graças ao Brizola e a essa rede da legalidade que o João Goulart pode chegar bem ao Brasil e é iniciado um debate entre o João Goulart e alguns setores do Congresso para que haja uma resolução pacífica para aquilo. E aí, a resolução pacífica que o Brasil encontra é transformar uma república presidencialista numa república parlamentarista. Qual é a grande diferença disso tudo, gente? Num presidencialismo, o chefe de Estado é o chefe de governo. O que é um chefe de Estado? É uma representação diplomática, é uma representação simbólica, é um chefe do Estado nacional. E, no parlamentarismo, é uma coisa separada da outra. O chefe de governo, governo é de fato. O chefe de Estado é mais uma representação. Então, no presidencialismo, o presidente ocupa os dois. Nosso caso hoje. No parlamentarismo, naquele contexto, lá pela primeira vez o Brasil vai ter o parlamentarismo, naquele contexto, aí não. Naquele contexto, nós temos o presidente da república, é o João Goulart, mas ele é um chefe de Estado, ele não tem controle sobre o governo de fato, enquanto o primeiro-ministro vai ocupar a cadeira de chefe de governo. Então, essa é a grande caracterização. Isso não vai muito à frente. A ideia é o seguinte, só durante o mandato do João Goulart. Então, em 65, quando o João Goulart estivesse indo embora, plebiscito a população escolher, sim ou não, para o parlamentarismo. Só que a situação ficou tão tensa no ano de 1962, que o João Goulart, junto com as suas forças políticas, consegue antecipar esse plebiscito para janeiro de 63. Então, a gente diz o seguinte, entre 61 e 63, parlamentarismo. O nome da emenda é emenda número 4, ou ato adicional número 4. Que vai mudar essa Constituição Brasileira de 46 e vai colocar ali o parlamentarismo. Então, com o parlamentarismo, chefe de Estado, chefe de governo, cargos separados. O Congresso escolhe o presidente. É bem interessante isso. O Congresso escolhe o presidente. Então, o Congresso escolheu o João Goulart, o que é um equívoco, porque o João Goulart já era, não é para escolher, já era o presidente, porque ele foi eleito para vice, nesse detalhe. E aí, o João Goulart poderia indicar nomes para o cargo de primeiro-ministro. E aí, o Congresso ia avaliar esses nomes. Ele indicou, num acordo mútuo, ali, o Tancredo Neves. O Tancredo Neves é o nosso primeiro-ministro nesse momento. Mas depois, o Tancredo Neves sai, volta, entra o Brochado da Rocha. Depois, vem o Hermes Lima. Ou seja, há uma transição grande. São três figuras que ocupam a cadeira de primeiro-ministro, num período curto de tempo, que é de 7 de setembro de 1961 até janeiro de 1963. Ou seja, um ano e pouquinho, três figuras são os nossos chefes de governo. Claro que nem todos. Porque eles não eram chefes de governo ao mesmo tempo. Saiu, entra outro. Para você ver a instabilidade nesse contexto. E por falar em instabilidade, em questão democrática, eleição, assume ou não assume, o João Goulart é o último presidente eleito democraticamente e diretamente pela população brasileira antes do golpe militar de 1964. E aí, o Brasil só vai eleger de novo um presidente diretamente, só em 1989, com a vitória do Fernando Collor de Mello. Professor, peraí, mas o João Goulart não foi eleito para presidência. Ele foi eleito para vice, né? Ele foi vice do JK, depois ganhou de novo para vice do Jânio Quadros. É, beleza. Mas não teve participação popular? Foi voto direto. Foi ação popular. Foi democrático. Então, uma geração inteira vai viver um regime militar sem poder escolher diretamente os seus presidentes. O que vai acontecer é o seguinte, gente. O que a gente pode perceber é que o governo de João Goulart é muito polêmico e muito conturbado em várias esferas, porque ele já começa dando problema. Ele já começa patinando. Por que ele começa patinando? Porque o cenário não é bom. O Brasil tem um problema econômico grande e o Brasil tem um problema político grande. Ele tem uma oposição muito dura. Claro, essa oposição quase não deixou ele assumir. E, além disso, o problema econômico no Brasil, vai lá, a inflação bateu alto. Nossa inflação chegava a 50% ao ano. É muito alto. Nossa dívida nem era impagável, como alguns gostam de dizer, a nossa dívida externa, mas ela era ativo curto e com juros altos. O que quer dizer isso? É dívida ruim, porque é uma dívida que eu preciso pagar logo, mas em um juros que cresce constantemente. Não é aquela dívida que você consegue diluir, parcelar, que é o sonho de qualquer país. É parcelar as dívidas. Todos nós. É parcelar em suaves prestações. Então, há um problema econômico. Além disso, há defasagem nos salários, porque, imagina, a inflação de 50% é defasagem em salário. Claro que vai acontecer. Então, a gente está dizendo que o João Goulart assume pressionado. Muita pressão para cima do João Goulart. Pressão política e pressão econômica. Quer ver uma pressão política forte contra o João Goulart? Estados Unidos na América. Cuba, 59, a gente já falou no vídeo sobre o Jânio Quadros. Cuba está indo para o socialismo. Se converte ao socialismo soviético já ali em 62, mas o caminhar ali é sem volta. Então, uma coisa é perder a ilha de Cuba. Outra coisa é ele perder, os Estados Unidos perder a influência sobre o Brasil. Você sabe, se o Brasil fosse para um lado, o continente tinha uma tendência aí também. Então, dentro da que se chama de doutrina de segurança nacional, doutrina de segurança nacional pós Segunda Guerra Mundial, esse conceito chega, entra pela ESG no Brasil. A ESG desenvolve muito essa ideia de proteger o Brasil contra ameaças externas. E a ameaça externa naquele contexto de um Brasil capitalista era o comunismo soviético. Ou seja, entre comunismo e capitalismo. Há até um pouco de sentido em se ter uma certa paranoia. O que não dá para a gente pensar hoje, né gente? O que não dá para, por exemplo, você olhar para os partidos que nós temos de esquerda hoje e enxergar neles, por exemplo, vai chegar o poder e vai fazer o comunismo. Não, não tem nenhuma chance agora. Naquele contexto até que é plausível. Embora seja plausível, não é a melhor interpretação. O João Goulart nunca foi um cara ligado ao comunismo. Ele teve até no segundo escalão do seu governo uma proximidade com o PCB, que estava na ilegalidade, mas que controlava o CGT, que é o Comando Geral dos Trabalhadores. Então, de uma forma, ele sempre gostava de dizer isso claramente. Eu só estou me aproximando desse CGT, dos trabalhadores, e tenho ali uma proximidade com essa esquerda mais radical, porque eu preciso de governabilidade. Então, se eles controlam grande parte dos sindicatos, eu preciso ter uma proximidade com eles. Por quê? Até por isso, até porque eu sou um cara vinculado ao trabalhismo. Agora, uma coisa é você ter uma proximidade ali institucional. Outra coisa é você ser aquilo. E aí, há uma confusão muito grande. Inclusive, gente, até quem acusava o João Goulart de ser comunista naquela época, ah, esquemista radical, revolucionário, sabia que ele não era. Então, por que a galera batia nisso? Porque faz parte de uma propaganda contra o cara. Há uma propagação de ideias contra o comunismo, e aí, abraçar a figura de João Goulart como uma figura comunista, cabia bem aos seus opositores. Então, vamos falar assim, esse cara é comunista, safado, vai fazer isso e isso, vai invadir pra casa, vai pegar coisa tua e tal. Primeiro, desvirtua o comunismo, em teses gerais. Simplifica. Talvez não desvirtuar, simplificar. E esse é o grande problema das generalizações políticas no Brasil hoje. Simplificar. E aí, você simplifica a palavra comunismo, associa um cara que nunca foi por carreira comunista ao comunismo, e aí, ele vai ser o quê? Vidrar-se o tempo inteiro, vão tacar pedra. E aí, qual é a grande questão aqui? O João Goulart, essa é uma expressão minha, ele é uma sanfona. Que sanfona? Eu gosto sempre de falar isso pros meus alunos. O que é uma sanfona? Sanfona, né? Vai e volta, não é isso? Não sei se vocês tocam aí. Vai e volta. Eu digo o seguinte, a sanfona tá aberta. É assim que começa o governo João Goulart. Conciliando, tentando governar com os dois lados. Quando ele percebe que não dá, ele vai radicalizar o seu discurso. Ou seja, a sanfona fechou. Quando ele vê que isso também não dá certo, ele tenta abrir pra conciliação de novo. Quando ele vê que não dá certo, ele fecha de novo pra radicalização. E é nesse último contexto da sua segunda radicalização, ou enraizamento em base eleitoral, ele sofre o golpe em 64, ele é retirado. Tá bom? Então, o que eu tô mostrando pra vocês no primeiro contexto? Ele tenta conciliar. Ele tenta chamar opositores pra si. Ele sabe que a tensão é grande, que ele é o chefe de Estado, ele vai fazer visita internacional. Ah, interessante. Então ele vai fazer visita internacional. Vai. Qual é o grande parceiro comercial brasileiro na época? O norte, a prisão norte-americana, os Estados Unidos, que tinham, como eu falei, um medo muito grande do Brasil se desvirtuar. E aí eu vou te falar, cara. John Kennedy, presidente norte-americano, que vai morrer lá no fim de 63. Ele tinha um pé, mas um pé tão grande, mas tão grande, que ia lá atrás em relação ao João Goulart. Ele não curtia a cara de João Goulart. Ele olhava pro João Goulart e falava, hum, esse cara aí não sei não, hein? Mexendo com o trabalhador sindicato, hum, parceiro lá do Getúlio, aquele cara que se matou, né? Hum, rapaz, isso aí não vai dar certo, não. Ou seja, o pé atrás é muito grande com o João Goulart. O pé atrás é enorme com o João Goulart. Mas ele mesmo assim recebe o João Goulart muito bem. É abril de 62, uma festa muito grande em Washington. Ele chega lá e ele recebe o João Goulart. E o João Goulart tenta renegociar a nossa dívida e conseguir mais crédito. Só que os norte-americanos fazem a serviço de proposta para o João Goulart. Olha, João Goulart, a gente até pode fazer uma aproximação ali, financeira maior que vocês, dar uma moral, enfim, crédito. Mas você vai ter que seguir uma cartilha de nossa, conter gastos, enfim. Ele fala que sim, beleza. Mas como ele vai conter gastos numa estrutura muito dura, com uma inflação alta e com uma defasagem de salários enormes, tendo em vista que ele é um trabalhista por natureza. Ele tem uma aproximação com as quais os trabalhadores por natureza. E aí, quais são as bases de Goulart? Quais são as bases desse governo de Goulart? Nacionalista. Base, claro. Política externa independente. Olha só como tudo isso vai incomodar os norte-americanos. Nacionalismo. Política externa independente. Reajuste salarial. Ele vai defender reajuste salarial, porque está defasado. Política externa independente, galera, é aquele contexto que o Jânio Quadros já tinha colocado em prática. Que é uma proximidade diplomática com todo mundo, sem precisar se alinhar de fato. Agora, eu digo que o João Goulart aprofunda isso, inclusive que é acordos comerciais que tenham outros países, como bons pilares, não só os norte-americanos. E aí ele está criando um problema grave, porque o João Goulart vai ser cada vez mais mal visto lá nos Estados Unidos. Aí tem a figura do Lincoln Gordon, que é um embaixador norte-americano no Brasil, e que ele vai o tempo inteiro criar formas de desestabilizar o João Goulart. Muitos autores, muitos historiadores, e tudo que eu estou usando aqui é bibliografia séria, referência na área, muitos autores, como todo vídeo eu busco trazer, muitos autores, meus queridos, eles fazem assim, ah, os Estados Unidos foram fundamentais, financiaram o golpe, e eles deram o golpe. Eu não concordo com essa ideia. O que eu acredito é o seguinte, o golpe no Brasil tem uma especificidade própria, claro, o contexto da Guerra Fria, pressão norte-americana, mas quem dá o golpe aqui são os brasileiros. Tem um governo norte-americano desestabilizando a gente? Tem, sem dúvida. A gente, que eu digo, o governo João Goulart, no caso, a gente e o Brasil? Claro que tem, claro que tem. Tem financiamento lá através do IBAD, do IPEIS, que a gente vai falar? Tem também. Tem uma interferência direta? Tem, sem dúvida. Mas, a gente não pode esquecer que o contexto brasileiro também é muito complexo. A gente tem uma disputa baseada em classes que é muito forte. E aí, o que a gente vai ver é que o João Goulart faz escolhas. Quando eu falo que o João Goulart enraiza, enradicaliza, eu não estou falando que ele pega uma bandeira vermelha, põe na cabeça e fala, como ele canta o hino na União Subérgica. Não, não. Estou falando que ele faz escolhas. Todo político faz isso. Ele faz escolhas. Ele chega assim para a classe trabalhadora e fala de vocês. Eu não perco apoio. Vem. Ah, mas João, mas tem gente aí no meio que é comunista. Tem ali um ou outro. Ele fala, um ou outro, um ou outro. O que eu quero são eles. É neles que eu vou me apoiar, porque eles podem me dar capacidade de fazer as reformas que eu tanto preciso. E quando a gente fala em reforma no governo João Goulart, a gente fala em reformas, galera, que são essenciais. Não é porque é o João Goulart, não é porque é um cara tão falado, polêmico e tudo mais, que a gente vai chegar e vai falar, poxa, o João Goulart só queria fazer besteira. Pelo contrário. As reformas que ele busca, junto com o grande economista Celso Furtado, são reformas que iriam mudar drasticamente a nossa cara naquele contexto. E não levariam o Brasil a um aspecto soviético, mas trariam para o Brasil uma necessidade de modernização. O maior problema estava no campo. A população brasileira tem mais de 70 milhões ali, naquele contexto, e o problema está muito grande no campo. Mais ou menos 30 milhões vivendo no campo. Mas a gente teve, ao longo do fim da década de 50 e início da década de 60, uma grande migração de pessoas que vinham do interior do Nordeste, basicamente, para as cidades do Sudeste. Então, o que vai estar acontecendo? As cidades cada vez mais problemáticas. Problemas em relação a trabalho, falta de trabalho, salários defasados. E o campo, cada vez mais composto por latifúndios. Aquela velha concentração fundiária que a gente via. Os conflitos no campo estavam prontos para acontecer. É o fortalecimento das ligas camponesas. Essas ligas camponesas reúnem os trabalhadores. Cara, o trabalhador do campo não tem direito a fé. Não tem regra nenhuma. Se ele se assedentar, já era. Esse trabalhador do campo não tem nem carteira de trabalho. Ou seja, é uma situação muito complexa. Lembra disso? O Giatulio Vargas concedeu direitos trabalhistas? Concedeu, né? Concedeu. Direitos trabalhistas aos trabalhadores urbanos. Essa conquista dos trabalhadores urbanos não foi levada aos trabalhadores rurais. E aí, uma hora, isso vai explodir. Concentração fundiária muito alta. Era necessária uma reforma agrária no Brasil. Uma divisão melhor dessas terras improdutivas. Só que, tanto gente na ala mais progressista, mais à esquerda, quanto a ala mais conservadora, à direita, achava que era possível uma reforma agrária. Tinha os setores, por exemplo, do PSD, que era um pouco mais conservador, até nesse contexto bem conservador, que diziam o seguinte, olha, não, é importante a gente fazer essas reformas aí, reformas agrárias, reforma agrária é bom, mas seguindo a Constituição. Qual é o grande problema? A Constituição diz que para desapropriar uma terra, você tem que pagar antes. Como é que o governo endividado vai pagar antes pela terra? O máximo que ele pode prometer, lá, é um título da dívida pública, enfim, e pagar depois ao cara, negociar isso. Então, é necessário que o Congresso aceite uma mudança na Constituição. E aí, a gente está num problema muito grande. Além disso, galera, tem a necessidade de levar voto, direito ao voto aos analfabetos. Muita gente não vota. 40% da população brasileira analfabeta nesse contexto, gente. 40%. É aí que entra um plano muito importante. O João Moulin vai chamar ele, os maiores educadores que o Brasil já viu, o Paulo Freire. Ele vai colocar em prática o seu método de alfabetização, que vai fazer, ter um grande impacto nesse contexto. Então, a gente vai ver com bastante força essa situação conflituosa entre a necessidade de reformas e o quanto essas reformas são vistas pela oposição como esquerdizantes. Esquerdistas. Ou seja, há um problema para o João Pular ali dimensionar. Engraçado, quando ele vai lá nos Estados Unidos, o Brizola, o governador do Rio Grande do Sul, cunhado dele, tinha acabado de apropriar-se, de recampar uma, duas empresas, uma, né? Depois ele faz com a outra. Uma empresa ligada à ITT. A ITT é uma empresa norte-americana que tinha como se várias empresas ligadas a ela que dominavam o setor de comunicações no Brasil. Tinha uma grande força aqui na ITT, né? International Telefone e Telegrafa. É isso mesmo. Mais ou menos isso. Eu vou botar aqui embaixo. É a Companhia Internacional de Telegrafos e Telefone. Essa ITT. E essa ITT tinha algumas outras empresas. O que o Brizola faz? O Brizola, ele pega, vai junto à justiça, paga uma idealização, mas pega essa empresa para o Estado do Rio Grande do Sul e pega uma outra empresa também para o Estado do Rio Grande do Sul. Duas empresas ligadas à ITT são agora apropriadas pelo Brizola. Ele faz isso porque havia uma... A justificativa dele é de que havia uma demora, uma amorosidade, um descompromisso em levar luz elétrica, energia elétrica e também telefonia ali no... A capacidade de comunicação no Rio Grande do Sul. Verdadeiramente isso acontecia. Você pega os registros, grande parte de Porto Alegre, capital, não tinha acesso à energia elétrica. A gente está falando ali de 62. Já era para ter um avanço importante, pelo menos nas capitais. E aí ele faz isso. Ele fala, ah, você não quer levar? Não, eu vou pegar para você. E aí a justiça vai lá. E aí quando o João Goulart vai nos Estados Unidos, ele tem que desenrolar isso. Ele fala, não, Kennedy, espera aí, cara. Não, eu vou conversar com o Brizola, a gente vai ver uma compensação importante, enfim. É um problema grave para ele resolver. Eu falei da reforma agrária, em 62 o João Goulart criou a Supra, né? Que é uma superintendência para a reforma agrária. Então era um projeto já que estava em pauta desde o início do governo João Goulart. Em 62 a gente também tem eleições. 11 estados vão passar por eleições para governadores e também teremos eleições para senadores e deputados. Poxa, a Câmara vai mudar, o Congresso vai mudar. E aí entra a figura de um órgão que eu vou falar daqui a pouco, quando o quadro virar, que é o IBADE. O IBADE pega dinheiro norte-americano e injeta nas campanhas contrárias ao governo João Goulart, como forma de desestabilizar ele. E aí isso não dá certo. São milhões investidos, mas isso não dá certo. Por quê? Porque o João Goulart mesmo assim consegue aumentar a sua bancada. O PTB aumenta seu poder dentro do Congresso. Mas é que está, mesmo forte no Congresso, o PTB não é um ânime. Não tem monopólio do Congresso, porque há um diálogo muito grande ali naquele contexto. Então, muitas das reformas que o João Goulart vai tentar desenvolver são travadas por esse mesmo Congresso. Aí, em 62, em junho ele cria a Eletrobras. A Eletrobras é um projeto do Getúlio. O Jânio Quadros assina, fica meio parado ali no governo JK. Tinha outras prioridades. O Jânio Quadros assina em 61 e em 62 o João Goulart só toca para frente. Então, tem três pais. Tem o pai Vargas, o pai Jânio e o pai João Goulart. E também no mês seguinte, em 62, julho, nós temos a efetivação do 13º salário, que foi visto pela oposição como um ato horrendo. Claro, é um ato horrendo. O que é isso? Vai aumentar o custo sobre o trabalho, ninguém vai empregar mais, é muito caro ser patrão, não dá certo. É um discurso muito repetitivo na história do Brasil até hoje. Tem aquela famosa clássica capa do Jornal Globo. Aquela capa do Jornal Globo é 13º é catastrófico, é uma tragédia, algo do tipo, eu não recordo muito bem. É catastrófico para o Brasil. Enfim, é uma capa ali, já na campanha pelo 13º, ela faz essa capa ali dizendo que vai ser trágico. O que é isso? Como é que o patrão vai pagar? Para você ver como a grande parte da imprensa é contra as medidas que o João Goulart vai estar tomando. E claro, isso aqui vai agradar muito os trabalhadores de todas as indústrias, indústrias e tudo mais. O campo ainda vai receber suas pereces, mas um pouquinho mais para frente. E aí, gente, olha só que interessante. O João Goulart, mesmo com muita dificuldade em controlar as ações desse governo dele parlamentarista, ele consegue fazer um grande diálogo no Congresso, junto com várias forças, e antecipar o plebiscito. O plebiscito seria em 1965. Ele antecipa para janeiro de 1963. E aí, em janeiro de 1963, inclusive tem uma grande greve dos trabalhadores pressionando o Congresso a aceitar essa antecipação. E em janeiro de 1963, o plebiscito vai marcar o não, o fim ao parlamentarismo. Sim ou não? Não. Eu não quero o parlamentarismo. E a partir do dia 6 de janeiro de 1963, o João Goulart é soberano. Agora ele é chefe de Estado e chefe de governo. Agora ele é presidente de fato. Então, esse é um fato muito importante. E aí, em dezembro, dia 31, próximo ao Réveillon, ele faz um discurso, 31 de dezembro de 1962, ele faz um discurso de acerto de que venceria, e vence muito bonito. Ele só sabia que tinha os votos necessários. De 11 milhões e meio de pessoas que vão votar, 9 milhões e meio votam a favor do fim do parlamentarismo. E aí, já sabendo disso, em 31 de dezembro, ele faz um discurso dizendo que vai ter um plano no ano seguinte, porque ele vai ser presidente, agora soberano, vai ter um plano que ele vai botar em prática, e esse plano vai fazer grandes reformas no Brasil. Esse plano é colocado em prática, é o plano trienal proposto pelo Celso Furtado, e que tinha também uma liderança importante do Santiago Dantas. Santiago Dantas, ministro da Fazenda. Ou seja, o Celso Furtado é um dos maiores economistas que o Brasil tinha, e tem até hoje, uma figura muito importante, e que é o plano trienal. Uma série de reformas que vão promover o saneamento econômico do Brasil. O Brasil está com a inflação alta, então qual é a meta? Reduzir pela metade, de 50% para 25%, para 65% ela chegar a 10%. Porque qual é o grande problema da inflação? Ela come o seu direito e o seu poder de compra. E quando ela come o seu poder de compra, eu preciso fomentar aumento salarial constante. Porque se eu não fomentar aumento salarial constante, eu reduzo o poder de compra ainda maior de quem está lá embaixo. Isso é importante. Então ele vai fazer o saneamento para conter a inflação, ele vai conter os gastos, ele vai conter os salários. Claro, o salário não pode poder crescer acima de um teto que ele vai estabelecer. Isso vai ser importante. Mas aí era muito importante também ele conseguir a renegociação da dívida. Só que a renegociação da dívida com os norte-americanos não era uma coisa fácil de ser feita. Lembra do pé atrás do Kennedy? Kennedy está com o pé lá atrás? Ele morre em 63. O Lyndon Johnson chega com o pé lá atrás também. Oh, esse gulá aí, hein? Esse gulá aí, hein? Qual foi o gulá? Vermelho, hein? Está vendo? Tu pegou só o gulá? Está vermelhinho, hein? Ó, sabe aquela parada? A questão é a seguinte. Em 62, em outubro, teve a grande crise dos mísseis lá em Cuba. Quando a União Soviética colocou mísseis ali, em Cuba, direcionados para os norte-americanos. Os norte-americanos tinham colocado antes na Turquia, incomodando os russos, os neos-soviéticos, eles colocaram ali em Cuba. E aí, os norte-americanos vão ficar doidos, se vir na lata, boladão. Vão fazer um movimento, uma campanha na América Latina, para fazer um ataque ali. Eles vão cercar a ilha. É o momento mais tenso dessa guerra fria, muito tenso mesmo. Quase houve um enfrentamento direto entre essas duas potências. Então, o que vai acontecer? Entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos, na OEA, na Organização dos Estados Americanos, pedem um apoio brasileiro numa possível intervenção à Cuba. E o João Goulá fala. O João Goulá, que já tinha criticado Cuba em... Em 62, lá nessa visita que ele fez aos Estados Unidos, ele falou que Cuba estava indo para o caminho errado, se vinculando aos soviéticos. Isso tranquilizou um pouco o Kennedy. Mas em 62, em outubro, nessa crise dos mísseis, o que o Goulá vai falar? O Goulá vai falar assim. Olha só, eu até concordo que os mísseis estão errados. Eu sou a favor da retirada. Mas eu não sou a favor de você fazer um ataque aí à Cuba. Eu defendo a autodeterminação dos povos. África, guerra de libertação, Cuba tem direito a se associar com quem quiser. Eu não me associaria aos soviéticos. Mas, se eles quiseram, é com eles. Agora, só tiro o míssel. Para que você vai entrar em guerra? Então, o Brasil, ele não dá respaldo aos norte-americanos. Os norte-americanos queriam o respaldo, queriam assinar aí embaixo. Queriam que o Brasil falasse assim. É isso aí, bate para dentro desses cubanos safados, rapaz. E o João Goulá vai falar. Não, olha só. Não gosto mais. Não gosto dessa padaria de míssil lá, mas não vou te apoiar em nada. E aí, a situação fica um pouco mais tensa. Fica um pouco mais tensa. Ele já não consegue mais ter um apoio tão bacana dos norte-americanos. E aí, quando ele precisa da renegociação da dívida, os norte-americanos, claramente, vão se colocar em... Opa, o quê? Tu quer alguém negociar dívida, empréstimo? Então, o plano trienal dele começa a ter um pequeno problema. Ele começa a escorregar. Porque o plano trienal precisa de grana, precisa conter a inflação, cortar gastos. Aí vem um outro problema. Subsídio. Ele corta subsídio. Corta subsídio nesses produtos. A gente já falou um pouquinho sobre o que é subsídio lá no governo do Jânio Quadros. Nesses subsídios que estão entrando. Só que tem uma outra questão. Olha só. Quando ele diz que vai cortar gastos, compreende também o corte de salário. Se ele tem uma base de apoio importante no trabalhismo, nesses trabalhadores, você acha que os trabalhadores vão ficar felizes e contentes com esse plano trienal? Não. O plano trienal, gente, foi elogiado até pela imprensa que não gostava do João Goulart. A imprensa que não gostava do João Goulart era 99% naquela época. E até a imprensa, até setores que não eram apoiadores do João Goulart, elogiam o plano trienal. É um plano importante. Vamos reformar a economia, sanear economicamente o país, para que sejam colocadas em prática reformas essenciais. As reformas de base. Tranquilo. Show de bola. Só que o João Goulart, com esse problema, com a explosão de movimentos da esquerda, fazendo revoltas, greve, greve, revolta, não fala greve, né? Greve por todo canto. Inclusive, se você pegar os registros da época, o momento que mais tem greve na história do Brasil é esse. É esse momento. É esse momento em que o João Goulart, ele programa o plano trienal, começa a aplicar as medidas do plano trienal e os trabalhadores vão cobrar aumentos. Inclusive, o funcionário público só podia ganhar 40% de aumento. 50% era inflação, então ganhava menos que a inflação. Todo ano ia perdendo dinheiro. E aí o Senado chegou uma vez a aprovar um aumento maior aos funcionários públicos. Isso foi quebrando o João Goulart. Ao mesmo tempo, ele não podia continuar com a promessa de cortar gastos se os trabalhadores exigiam melhorias nessa área. Da mesma forma, a galera da indústria não ia receber mais tanto crédito, não é isso? Vou conter gastos. Mas é um problema, é uma faca de dois rumos. Se eu não forneço tanto crédito, a indústria não desenvolve. Mas, se eu forneço crédito demais, ela vai fazer o que bem quiser. Então, tinha que se achar o meio termo. O João Goulart tenta controlar esse crédito, mas acontece o famoso lobby, que é aquela negociação ali por baixo dos panos, aquele jogo de influência. E daí, muitas vezes, o governo acabava liberando uma quantia de crédito a algumas indústrias. Isso aos poucos, todos esses fatores que eu falei para vocês, a questão do dinheiro que não veio dos Estados Unidos, os trabalhadores cobrando um aumento salarial real, um ganho real de salário. E esses industriais que, mesmo com a contenção de crédito, faziam o lobby para ganhar o crédito, minaram o plano trienal. E, em vez do João Goulart manter o plano e bater na mesa e falar, vai ser isso, ele desiste do plano. Ele demite o Celso Furtado, demite o Santiago Dantas, acaba com o Ministério do Planejamento e, simplesmente, coloca o Carvalho Pinto. Aí vem, de novo, o negociador. Eles colocam o Carvalho Pinto para ser o Carvalho Pinto ex-governador de São Paulo. O governador de São Paulo, naquela época, a partir de 63, com a eleição de 62, virou o Adhemar de Barros, ganhou. No Rio, tínhamos o Carlos Lacerda e, em Minas, tínhamos o Magalhães Pinto. Ou seja, três rivais do João Goulart. O ex-governador de São Paulo, Carvalho Pinto, vai assumir a pasta da Fazenda, vai virar ministro da Fazenda. Essa é uma saída do João Goulart para tentar acalmar os ânimos da galera mais conservadora, mais ligada ao mercado. Por que o Carvalho Pinto era um cara conservador, cristão, ligado às elites de São Paulo, classe média, enfim. Ou seja, esse cara ali, como ministro da Fazenda, acalmou um pouco a oposição, mas não resolveu os problemas do João Goulart. Então, gente, o plano trienal vai embora. Mas o João Goulart não abandona o plano trienal junto com a reforma de base. Ele mantém a ideia de reforma de base. Ele pensa no seguinte, olha só, se a reforma de base não está conseguindo passar, e as reformas de base são em quais áreas? Administrativa, bancária, fiscal, universitária, urbana e agrária. O destaque tem que ser agrária. O Congresso tinha que mudar a Constituição para que a desapropriação fosse primeiro e depois o pagamento. O Congresso segura, barra, há muitos projetos. O Plínio de Arruda, Plínio importante figura, foi candidato às eleições lá em 2010, importante figura, ele relata, ele faz um projeto lá na Câmara para tentar desenvolver, ele tinha proximidade com o Carvalho Pinto, enfim. É uma dificuldade muito grande do João Goulart em passar as reformas de base. É uma dificuldade muito grande. Então, ele vai reformar fiscal, a questão dos impostos, a ideia é cobrar mais imposto de quem ganha mais, urbana, tentar desenvolver casa própria para os trabalhadores urbanos que viviam fortemente ali ligados aos aluguéis, universitária, acesso maior às universidades, bancária e administrativa e fiscal estão próximas com um controle maior sobre os bancos, sobre essas ações. A reforma agrária não é um dos termos mais polêmicos, não é o único termo polêmico, é o mais polêmico. Mas temos também uma coisa que não entra em das reformas básicas, mas está num contexto de reformas, que é a questão do voto analfabeto. Então, há um descontentamento muito grande em parcela da população, nessa parcela da população que não tem leitura, que não é alfabetizada, ela não pode votar. Então, a galera fala, que isso, eu não posso votar, então há um pedido, e o João Goulart diz que vai fazer isso, diz que vai reformar também. Então, a gente tem um contexto aqui onde o João Goulart está um pouco preso, está passando por grandes problemas. Dentro do Congresso, gente, dentro do Congresso, há uma divisão, uma cisão, é uma cisão formalizada, são partidos que se repartem e formam dois grandes grupos, isso desde a década de 50. A gente tem a Frente Parlamentar Nacionalista e a Ação Democrática Parlamentar. O que é isso? A Frente Nacional, a Frente Parlamentar Nacionalista, são grupos mais à esquerda. Esses tinham uma tendência em apoiar o João Goulart. Já os grupos mais à direita compunham o que a gente chama de Ação Democrática Parlamentar. Esses quase nunca apoiavam o João Goulart. Era uma oposição ferrenha a ele. E aí, olha só o que acontece. Eu falei para vocês que o João Goulart tinha uma proximidade com essa galera da esquerda, inclusive com a esquerda radical, embora ele nunca tenha sido comunista. Mas ele tem uma proximidade. O grande radical da história é o Brizola. O Brizola tinha uma voz muito grande entre a galera que era vinculada ao Partido Comunista. Ele não era do Partido Comunista, ele era do PTB, mas ele tem um contato muito grande. E o Brizola, junto com a galera mais radical, olhava para o Jango e falava Rojano, tu está de sacanagem, cara? Tu não vai fazer a reforma que tu falou que tinha que fazer? Não, eu vou fazer, mas peraí, a gente tem que conciliar na melhor forma. Rojano, faz logo, cara. Vamos para o pau, vamos fazer logo essa reforma, não é necessário para o Brasil? Vamos fazer. E aí, o que acontece é o seguinte. O João Goulart está apanhando, está nas cordas, está apanhando tanto da direita quanto da esquerda. Por que a esquerda mais radical quer que ele faça as reformas? Não, lá. A reforma agrária é essencial, gente. Estou falando aqui constantemente por que é essencial. Só em 61, os registros é de que 10 milhões de pessoas tenham vindo para os centros urbanos, fugindo dos traumas do campo. E isso gera um problema grave para as cidades. Grave para as cidades. Muito grave. Então, é uma necessidade grande a reforma agrária. Só que o João Goulart não encontrava caminhos democráticos, verdadeiramente democráticos ou conciliatórios para ela. E aí, isso acabava arrumando, fazendo com que ele tivesse problema. Tanto da esquerda quanto a galera mais à direita, que não queria de forma alguma. A galera mais à direita radical não queria a reforma agrária. Enquanto uma galera ali do meio termo, centro-direita, concordava. Só não concordava da forma como o governo queria. E a galera que era bem à esquerda não concordava da forma como o governo queria. Então, simplesmente, havia ali um grande problema a ser estabelecido. O ministro da Fazenda, o Carvalho Pinto, vai ficar pouco tempo no poder, também não vai conseguir, como ministro da Fazenda, se desenvolver ali naquela situação. E a gente vai virar o quadro agora para o início do fim do governo João Goulart. O início do fim do governo João Goulart é o ano de 63. Na verdade, é a segunda metade, é o segundo semestre de 63. O segundo semestre de 63, meus queridos, é muito ruim para o governo João Goulart. Ele vai ter que fazer escolhas. E ele escolhe fechar a sanfona. Show? Lembra da sanfona? Ele escolhe fechar a sanfona. Ele vai enraizar um contato com a galera mais à esquerda e vai tentar colocar o bloco esquerdista na rua, colocar a pressão dos trabalhadores na rua pedindo pelas reformas. Isso vai ser visto como um ato extremamente deplorável pela galera à direita. E vão olhar para ele e vão falar, que é isso? Olha só o que ele está fazendo. Não sei o quê. O Estado de Direito já de olho, preparado ali para uma ação. E a gente vai ver o que vai acontecer. Show? Vamos girar. Vamos lá, galera. Entramos em 63, na segunda metade de 63, sem esquecer que por volta de março desse mesmo ano, o João Goulart tomou uma medida que foi extremamente importante para os trabalhadores rurais, mas muito polêmica. Por quê? Porque isso acabou levando muitas pessoas a acharem que ele estava angariando o apoio no campo para uma possível revolta armada, uma guerra revolucionária. Gente, o que acontece simplesmente é que a partir do Estatuto do Trabalhador Rural, o ETR, que é de março de 63, os trabalhadores no campo vão ter direitos trabalhistas. É isso. Direito ao descanso, direito à assistência médica, direito a uma renda mínima. Isso é muito importante, entre outros benefícios. Isso é muito importante porque, até então, nunca se tinha chegado tão perto com tantos direitos ao trabalhador rural. Nunca se tinha olhado tanto para o trabalhador rural. Então, essa foi uma grande medida do João Goulart, sem dúvida nenhuma. Claro que não foi uma... vou chegando para o lado aqui, não foi uma benesse assim, dada, porque houve toda uma disputa e tem um destaque lá das ligas camponesas com o Julião, o Francisco Julião. As ligas camponesas são fundamentais para isso. Mas, e além disso, outras mobilizações, enfim. Mas, sai do papel e acaba sendo mágico. Mas, como eu disse para vocês, na segunda metade do século... Do século, se fala em século, né? Na segunda metade do ano de 1963, a situação fica muito complexa, por exemplo, lá. Umas certas fatores vão colocando cada vez mais em risco a sua legitimidade. A sua legitimidade, o seu poder de comando e, inclusive, a sua confiabilidade. Vamos perceber o que acontece. E, em setembro de 1963, ocorre a famosa Revolta dos Sargentos, lá em Brasília. Eles tomam a capital federal, é uma série de sargentos da Aeronáutica, da Marinha, também, cabos. São sargentos e cabos, basicamente, da Aeronáutica e da Marinha, que tomam a capital, cortam a comunicação de Brasília com o restante do Brasil. E eles estão protestando. Vai ser uma protesta que vai durar 12 horas. Eles vão chegar a aprisionar um ministro do STF. O presidente da Câmara de Deputados vai ficar preso também, sem poder sair. Ele vai ficar lá recolhido. Ou seja, eles tomam verdadeiramente a capital. São mais ou menos 600 sargentos. Sargentos, a gente fala em termos genéficos, como eu falei. Tinha uns cabos também. Era composto, basicamente, por Marinha e Aeronáutica. Que protestavam, justamente, pelo fato de não haver a possibilidade de elegibilidade de militares praças. De praças. Dessa galera que é considerada praça. Essa baixa patente dentro das Forças Armadas. O que acontece é o seguinte. A Constituição de 46 não era clara em relação a essa questão da possibilidade de candidatura de candidatos vindos das Forças Armadas, da camada mais baixa. E aí, por isso, o STF tinha que julgar muitos casos no final. O TRE abarrava, a galera recolhia e ia pro STF. O STF, por duas vezes, nesse contexto, acabou negando a posse de militares em cargos políticos. E aí, essa galera se rebela contra isso, mas eles são facilmente reprimidos lá em Brasília. A questão serve de exemplo. Pra o auto-oficialato pensar o seguinte. Cara, se 600 sargentos tomam a capital dessa forma, o que não podem fazer? 6 mil, 60 mil, ou seja, imagina um corpo muito maior de pessoas armadas tomando o controle sobre outros espaços. Seria algo muito mais desastroso. O que a gente tem que levar em conta nesse contexto é que isso aqui, por ter sido feito por uma galera de baixa patente e pela galera de baixa patente ter uma aproximação com o João Goulart, que é engraçado, o auto-oficialato geralmente está longe do João Goulart, não gosta, não vai com a cara do João Goulart. Já baixa patente, tem uma proximidade muito grande com o João Goulart. É uma das suas bases de apoio. E aí, a gente tem esse grande problema. Pô, os caras aí, que isso, os caras estão, os caras estão, ó, eles estão tendo condição de tomar Brasília. Eles estão com disposição pra isso. Já pensou se o João Goulart chamar eles com um golpe? Tá doido, né? A situação também é armada. Em outubro de 63, o Carlos Lacerda, governador do estado da Guarabara, como eu falei, os três principais estados do Brasil não tinham apoio, não davam apoio ao João Goulart, o Ademar de Barros em São Paulo, o Magalhães Pinto em Minas Gerais e o Carlos Lacerda na Guarabara, que hoje é o Rio aqui, ele faz uma entrevista lá pro Los Angeles Times, nos Estados Unidos, onde ele fala diretamente, praticamente pede um apoio dos norte-americanos a um golpe no Brasil pra retirada do João Goulart. Diz que o governo do João Goulart tá prestes a cair e que ele disse, inclusive, que estranhava que muitos militares não fossem logo fazer isso. Ele diz, ó, o golpe tá maduro, tá quase acontecendo, inclusive, é um boa aí os Estados Unidos apoiar, ou seja, ele tá falando claramente contra o presidente. Ele tá simplesmente dando uma entrevista pra um jornal, que é um jornal de um país que não vê com bons olhos o presidente, que já tinha rompido ali seus laços de amizade, embora tivesse laços diplomáticos, né, claro, e comerciais, mas de amizade, de bons olhos, né, de bom grado. Não se via essa relação bacana com o João Goulart e, além disso, ele tá falando claramente dando um estímulo golpista. O que que vai acontecer? Os setores militares próximos ao João Goulart vão falar, o João Goulart, olha só, tu não pode deixar que o cara faça isso, pede Estado de Sítio, Estado de Sítio, frita, gira, você comanda a situação, bota a ordem na casa e depois volta. Estado de Sítio, geralmente, na história do Brasil, foi dado com a galera cercando o Congresso, né, sabe muito bem, a galera armada cerca o Congresso, sai, sai, Estado de Sítio, fechou, geralmente foi assim. Só que o João Goulart, ele, democraticamente, pede ao Congresso o Estado de Sítio. Só que quando esse pedido de Estado de Sítio chega no Congresso, a esquerda, fica doida, fala, o que é isso, João Goulart? Como é que você, a galera mais à esquerda, como é que você perde Estado de Sítio? Tu já imaginou o que a gente sofre de repressão? Vai ser triplo em 20 vezes mais no Estado de Sítio. Ah, pode abrir risco, você tá abrindo risco pra gente também sofrer. Então, esse projeto dele não passa no Congresso, Estado de Sítio não é aprovado. Ele retira o pedido logo em seguida, mas isso já serve pra enfraquecer o João Goulart. Isso já serve pra enfraquecer o João Goulart. Pra mostrar aí, por que o cara pediu Estado de Sítio? Em linhas gerais, Estado de Sítio é justamente pra que ele possa impedir ações desse tipo, que estavam desestabilizando o seu governo. E aí entra no contexto fundamental do IBADE e do IPES. Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que o Democrático não tinha nada, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que também era um órgão vinculado ao IBADE, que foi criado justamente pra receber financiamento norte-americano e de empresários brasileiros, através da ITT, né? Há uma documentação que mostra que através da ITT, que é aquela empresa de comunicação, né? Enfim, o IBADE recebia dinheiro, e recebeu dinheiro, como eu falei, pra financiar políticos contrários ao João Goulart, né, em 62. E aqui eles continuam desestabilizando com folheto, é com livro, é com pequenos filmezinhos que passavam nos cinemas antes dos filmes, sempre desestabilizando, trazendo a ideia do perigo vermelho, do comunismo, do fantasma do comunismo que ronda o Brasil. Por quê? Porque o João Goulart, ele é vermelho, e isso vai cada vez mais sendo construído. Em janeiro de 64, e aí a gente já tá caminhando pro fim, né, aqui foi o começo, o fim aqui é o fim do fim, a gente tem a lei da remessa de lucros sendo colocada em prática, de fato, uma proposta que o Vargas tentou colocar, o Congresso em barrerou, anos e anos de debate no Congresso, entra deputado, se é deputado, senador, se é senador, vai e volta de uma casa pra outra, até que finalmente, gente, depois de três importantes debates, em 61, em 62 e em 64, em janeiro, o João Goulart vai assinar formalmente essa lei de remessa de lucros, que vai reduzir os lucros que são possíveis de serem enviados pra fora por empresas multinacionais no Brasil, além disso, vai criar uma série de controles pra esse grande domínio estrangeiro aqui. Claro, o capital internacional vai ficar doido, não vai gostar nem um pouco disso, e aí os norte-americanos, de fato, batem de frente cada vez mais com o João Goulart. Além disso, os empresários também batem fortemente com o João Goulart. Inclusive, é um desenho interessante. O João Goulart, desde o início do governo, ele achava que, tendo uma característica mais nacionalista, ele teria com ele o apoio dos empresários, dos industriais nacionais, a galera das indústrias nacionais. Mas a galera da indústria nacional não apoiava fortemente o João Goulart, porque tinha medo da aproximação dele com os sindicatos. Ele estava explodindo o greve pedindo melhoria salarial, melhoria de trabalho, e aí a galera do João Goulart acabou não tendo esse apoio dos industriais brasileiros, dos industriais nacionais, e também ficou muito isolado. Beleza? E aí, a gente está falando já do início de 64, caminhar pro dia 31, ou pro dia 31, início, dia 1º de abril de 64, tem a retirada oficial do João Goulart. No dia 13 de março, o João Goulart está com a sanfona fechada. Ele vai fechar essa sanfona radicalizando, né, gente? Radicalizando. É quando ele fala no comício da Central do Brasil, que é o famoso comício das reformas. Uma série de outros políticos falaram também, mas o discurso do João Goulart é o que mais interessa, é o que é mais contundente. Ele fala da necessidade das reformas, ele promete muitas coisas. Lá tinha a faixa colocada, a legalização do PCB, e aí isso serviu como pano de fundo pra galera falar, é isso, o cara quer dar um golpe no Brasil, o cara quer fazer do Brasil uma nova curva. Desse jeito, não vamos permitir isso. Serve como pano de fundo. Claro, a imprensa bate em cima, a gente sabe. Se você pegar toda a documentação vinculada aos jornais e revistas de época, você vai ver que são muitas batidas contra o João Goulart. Então, qual é a oposição formal ao João Goulart? Uma grande parcela dos empresários, uma grande nata dos militares, basicamente os altos comandos, os oficiais dos militares. E aí, claro, sem dúvida, uma parcela da classe média, após toda essa construção de ideias, e principalmente depois do comício da Central, onde ele radicaliza o discurso e diz que vai fazer reforma agrária, que vai aumentar a tarifa, começou a embarcar cada vez mais nessa onda, e isso vai estimular o surgimento de uma grande e importante marcha que vai ocorrer em São Paulo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Tem participação do governador de São Paulo, o presidente do Senado vai nela, o Aldo Moro Andrade, ou seja, a galera participa ativamente dessa passeada. Se aqui o comício reuniu mais ou menos 150 mil pessoas, os números variam de 300 a 500 mil pessoas na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa marcha é 19 de março, mas se espalha por outros locais. Olha o nome, né, gente? Marcha da Família com Deus. O João Goulart sempre foi cristão. Mas a ideia é o seguinte, por que fazem que a gente não se colocar Deus? É porque o João Goulart não é cristão? Não. É porque há um antagonismo muito importante entre o comunismo, ateus, comunista, e Deus. Ou seja, toda vez que alguém bate no comunismo, vem falando-se da palavra de Deus. E aí o que eu falo? Já falei para vocês. O contexto de época ajudava a fomentar essas perspectivas ilusórias sobre o comportamento do João Goulart. E é bem interessante porque no dia 25 de março o João Goulart vai cometer dois erros graves. E depois ele vai cometer mais um aqui no dia 30. A última semana do João Goulart é desastrosa. Gente, no Rio de Janeiro os marinheiros estão fazendo um encontro. A chamada Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro. O ministro militar é o Silvio Mota, que é totalmente contrário a essa mobilização. A Associação dos Marinheiros tentou ser fechada por várias vezes pelas ações dos oficiais. Não, isso aí não pode acontecer, é uma composição ilegal, enfim, e tudo mais. Mas está acontecendo um almoço, um encontro, o Brizola participa, o Brizola é deputado, enfim. É uma galera das Forças Armadas mais ligada à esquerda, né? E basicamente a galera mais ligada à esquerda das Forças Armadas eram os praças, né? Eram os praças, enfim. E isso ficou pensado como revolta dos marinheiros, porque no dia 25 de agosto uma série de fuzileiros navais é enviado para lá para reprimir esse almoço, essa associação que era vista como ilegítima. E na hora dessa repressão eles conseguem ser convencidos pelos marinheiros que estão lá dentro para abraçar a ideia, vem para cá, estamos juntos no Guilherme Vá, porque a galera aplaude e entra, cantam o hino nacional juntos e tomam conta ali. Isso, gente, Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro ainda era um povo de decisão muito importante, a capital tinha mudado para Brasília, aquela cidade construída pelos candangos, lá no governo do JK, mas ainda tinha um grande núcleo de importância política o Rio, porque era muito recente essa transição. E aqui, gente, há uma grave crise sendo gerada, porque um prédio secado, a galera dorme ali com um risco muito grande de rolar um conflito, e inclusive o João Cândido, grande herói da Revolta da Chibata, participa aqui também. E o que vai acontecer é que no dia 26 todo mundo sai na cama, há uma negociação, eles são presos, mas o João Goulart era por quê? O João Goulart participa disso aqui diretamente. Mas qual é o erro do jogo lá? Ele dá aristia aos revoltosos, dá aristia a esses camaradas que estavam ali participando do movimento. Você tem lá o Almirante Aragão, que depois foi fortemente atacado pelo Carlos Lacerda, pelos alto-falantes da Guarambara, a gente vai falar isso no vídeo seguinte. O que vai acontecer é que o Aragão era um almirante muito próximo ao João Goulart, inclusive vai fazer um diálogo ali com o João Goulart, o João Goulart anistia essa galera toda, e isso é visto como uma quebra de hierarquia. Se tem coisa mais importante para as Forças Armadas do que a hierarquia, eu não sei o que é, né? Eu não sei. É claro que a hierarquia é a base das Forças Armadas. E esse desrespeito à hierarquia simplesmente é visto como um cúmulo. Vai ficar difícil até para os oficiais, que são próximos ao João Goulart, defenderem ele a partir disso. E aí, para piorar as coisas, no dia 30 de março, mesmo com a galera próxima aí dizendo não vai, João, não vai, não vai, não vai, não vai. Ele vai num grande encontro para mil pessoas, aqui mais ou menos duas mil pessoas, tem mil pessoas no centro do Rio de Janeiro, no Automóvel Clube do Rio, uma associação chamada Associação dos Sargentos. Ele faz um encontro entre policiais, militares e pessoas das Forças Armadas também, federais. E ele faz um discurso lá, o discurso começa bem, ele fala sobre a importância de respeitar a hierarquia, né? Ele tenta consertar o que ele fez, ele fala, vamos em prol da melhoria do país, defendendo a hierarquia, né? A vantagem de hoje em dia é que você tem esses discursos todos em áudio, né? Você pode jogar na internet, você abre. Porque antigamente, hoje, onde o dia que eu falo é dessa época que a gente está falando para a frente, a gente tem muito discurso, né? Antes, os presidentes passados, lá, a Primeira República, quase não tinha nada, né? Pra gente ver. E aqui é interessante porque ele faz um discurso maneiro, mas depois esse discurso vira um discurso em defesa das reformas de base, e aí isso é mal visto também, ele participa disso aqui, ele dá anistia aqui, depois ele participa com os sargentos aqui, que era tudo o que a galera, a ala golpista presente nas Forças Armadas, que era a minoria, tá? Que iria naquele momento, né? E aí, mas isso eu vou falar para vocês no próximo vídeo, porque eu preciso de um vídeo específico para falar dos últimos arranjamentos sobre isso. Vamos falar da Operação Proversan, vamos falar sobre a tomada de decisão do Castelo Branco, da Marie Cruel, do Olímpio Mourão Filho, enfim, vamos falar de todas essas medidas, vamos debater o conceito de golpe, foi golpe, não foi golpe, foi revolução, de que forma a gente pode se referir, ou deve se referir, o que falam as principais correntes, vamos falar sobre isso num vídeo específico. Espero que você tenha gostado, o João Goulart acabou, não deu mais para o João Goulart, tchau, João Goulart, e aí o Brasil entra num período muito duro. Como eu falei para vocês, meus queridos, sempre falo aqui no nosso canal, ditadura é ditadura, aqui na China, ditadura de esquerda tem que ser recriminada, ditadura de direita, como foi a brasileira, tem que ser recriminada, não houve ditabranda, não houve tortura nem perseguição somente para quem era guerrilheiro ou revolucionário, pessoas comuns como nós, se discordássemos do governo em diversos pontos, e fôssemos mais contundentes nas ações, nós poderíamos sofrer graves represálias. Religiosos sofreram, professores sofreram, não é nada mais importante a se valorizar hoje do que a democracia. Então, por favor, não peça intervenção militar, estude aqui no canal, aprenda sobre o que foi a intervenção militar, o AI-5, e aí você não vai sair por aí, falando besteira, como alguns falam. Show? Tá bom, gente? Tamo junto aí, forte abraço, valeu!